Música Arthur Barrio inaugura esta semana três exposições. Desenhos no gabinete de arte Arthur Fidalgo, intervenções no centro empresarial Rio e pinturas aqui na galeria Montessante do Fashion Mall. Arthur, por que essas três exposições ao mesmo tempo, simultâneas? É porque, em princípio, foi algo que eu nunca fiz e também porque, como eu lido com esses três suportes, digamos, ou dois suportes e uma experiência, então, que é quase a mesma coisa, eu relacionei, eu tive vontade de apresentar isso num bloco só. E esses trabalhos são recentes, são todos mais ou menos na mesma época? Todos deste ano. E você começou fazendo intervenções, como é que foi o início do teu trabalho com artes plásticas? Foi em 66, comecei com desenho, pintando e também acontece que desenvolvi um trabalho, a partir disso, que eu chamei de situações que eram interferências no espaço exterior, há galerias, museus, como as ruas, praças, praias, quer dizer, a natureza em geral também, ou o próprio tecido urbano. E, no decorrer disso, são 22 anos de trabalho, hoje, vamos dizer, o Centro Empresarial apresenta um trabalho que são intervenções nas paredes, onde eu faço furos ou rasgo a parede com uma chave de fenda, com uma perfuradora. Você tem algum projeto a priori dessas intervenções? Não, eu não faço um projeto a priori. Eu, digamos que em 83, na Bienal de São Paulo, apresentei o que seria a última instalação no sentido mais tradicional, quer dizer, no chão. E fiquei até 87, sem nada apresentar nesse tipo de linha de trabalho. Então, em 87, no Centro Empresarial, eu fiz essa, digamos, que eu chamo de experiência número 1, com intervenções na parede. E não havia um projeto a priori. Houve o ajustamento que o Centro Empresarial me permitiu de atuar da maneira que eu quisesse bem entender, como se estivesse no meu próprio ateliê, no meu próprio local de trabalho. E isso realmente resultou nesse tipo de trabalho. E essas intervenções de hoje, o que você traçaria em paralelo com as antigas, de 69 e de 70? Bom, paralelo seriam alguns pontos, talvez em 73, 71. E também a experiência acumulada durante 22 anos, que resultou no trabalho de hoje. Porque é tudo um trajeto, uma caminhada onde, com esse acúmulo de ideias... E o mundo político antigamente influiu naquelas intervenções? É, houve um sentido do momento político, mas não fundamental. Porque eu sempre me preocupei muito mais com o que seria com a arte. Evidentemente que a arte não está desligada do momento político, porque requer a arte sem liberdade de expressão, pelo menos o que vive a faz. Ela é um inexistente, né? E a gente volta para falar dos desenhos e das pinturas de Arthur Barrio. Passando das intervenções para a pintura e o desenho. Arthur, e essas telas aqui que você está apresentando a Montessante? Bom, essas telas são 13 telas onde eu utilizo a massa acrílica e onde eu abro sucos sobre essa massa, mais ou menos relacionado com o trabalho que nós falamos há pouco, das paredes. Depois de 87, a minha pintura começou mudando, né? E era como se eu tivesse... Como se eu tivesse, não. Eu tive a vontade de relacioná-las com o trabalho das paredes e partindo para a tela. Só que os problemas surgidos foram muito mais problemáticos, porque tocavam o fundamento da minha própria pintura. Então, era um outro relacionamento com a tela, ligado a colocar a chassi na tela, porque tem muita matéria, porque dá a impressão que seria... Eu queria que a própria tela saia da parede, no sentido de um bloco dessa própria parede. Qual é a técnica que você usa nessas telas? É a técnica massa acrílica ou com óleo, mas com bastante matéria, com aplicação de alguns objetos, né? Que eu coloco sobre a pintura. E os desenhos lá no gabinete? São trabalhos, são desenhos recentes? É, os desenhos são todos de 1979. Acontece que, na trajetória do desenho, de 1966 a 1989, eu pouco mudei. Mudei hoje a... Eles são menos figurativos, quer dizer, o fundo branco aparece mais, é mais evidente, então a relação de espaço maior, né? E... Digamos que no meu trabalho é a coisa que eu menos... São muito coloridos, né? São coloridos. Quer dizer, a menos... Foi a coisa que eu menos tentei mudar. E está bom. Obrigada, Barrio. Quem quiser conhecer os trabalhos do Arthur Barrio, estão os desenhos no gabinete de arte Arthur Fidalgo, em Copacabana, as intervenções no Centro Empresarial Rio, e as telas aqui na Galeria Montessante, no Fashion Mall. E aí 2 Legenda Adriana Zanotto